Oi, oi, amor de Damaris aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, gente, hoje eu vim falar sobre minha coelha, né, a Malie. Ela é da raça... vai estar aparecendo aí pra vocês na tela porque eu não sei falar esse nome. É inglês e tipo, eu não sei falar, mas tá no Google. Ela é da raça que tem... é da raça dos coelhos peludos e de orelha caída, tá? E assim, eu vou falar um pouquinho dela e tipo, curiosidade sobre ela. Assim, que tipo, se você quiser ter um coelho, essas coisas... a minha é do mini coelho, tá, gente? Tem o coelho do tamanho normal, tem o mini coelho e tem o coelho anão, que é menor que o mini, ou seja, menor que minha filha, tá bom? Tipo assim... a Malie, tipo, desculpa essa caneta aqui, bem aleatória, mas tá bom. A Malie, ela é tipo assim... Ela não é uma coelha normal, entendeu? Porque a Malie dos coelhos não gosta de colo, não gosta dessas coisas e a minha filha, tipo, gosta. Então, tipo assim, você pega ela no colo, ela se joga no seu colo, fica toda à vontade, tá? Então, tipo assim... a Malie é uma coelha incomum. Mas é porque desde pequena eu sempre acostumei ela com colo, então ela gosta muito de colo e... Esse tipo de coisa. Coelhos normalmente não gostam de colo. E... é isso, é... Tá bom, agora eu vou falar pra vocês sobre a alimentação dela. Eu vou falar sobre três coisas aqui. Eu vou falar sobre alimentação, lazer e higiene, tá bom? Então, bora lá! Então, gente, eu vou começar falando sobre alimentação. A alimentação da Malie é bem balanceada, assim. Ela come pouca ração, porque, tipo, ração engorda e ração, tipo, em excesso faz mal. Então, tipo, eu dou uma coisa bem variada pra ela. Eu não dou só ração. Mano, o sol tá me incomodando pra caramba. Eu vou abrir o guarda-sol, gente. Pera aí. Melhorou, tá vendo? Ai, bem melhor. Nossa, o sol tava me incomodando muito. Então, alimentação. É, então é bem balanceada. Tipo, ela não come só ração, porque a ração acaba engordando. Eu não tô lembrada do nome da ração dela, mas eu vou deixar um take aí, mostrando a ração. E ela comendo também. Ela gosta bastante de couve. Ela come bastante couve. Ela come cenoura, rama de cenoura, salsinha, almeirão roxo, almeirão normal. Assim, a única coisa que você não pode dar pra nenhuma raça de coelho, nenhuma. Tipo, todas têm essa exceção. Alface. Você não pode dar alface, porque o organismo deles não digere muito bem. E eles acabam tendo uma indigestãozinha básica. Ou seja, eles acabam ficando com o dia rei. Gente, água tem que tá à vontade. Pra qualquer coelho também, tá? Ver com que ração o seu coelho vai adaptar. A ração que a gente dá pra ela é a ração que ela tá acostumada desde pequena. Porque coelho não é uma menta. Então, tipo assim, desde pequena ela foi acostumada com essa ração. E a gente chegou na loja e falou que a gente queria a mesma ração que ela foi acostumada a comer sempre. E então, veio a ração que ela tá acostumada a comer. A gente fez um viveiro pra ela também. Depois eu mostro também um pouco. Então, é basicamente que ela gosta de comer de fruta. Ela gosta de comer melancia e maçã. Ela gosta de comer essas duas frutas. Eu nunca experimentei dar outra fruta. Banana, eu já experimentei dar. Mas ela não gostou tanto. Ela não aceitou tão bem. Quanto eu achei que ia aceitar. Mas ela aceitou bem maçã e melancia. Ela gosta bastante dessas duas frutas. E isso é um pouquinho que ela come. Ela também come milho verde. Ela gosta bastante de milho verde. Milho verde ela também come. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. As coisas que ela come. Se inscreva no canal. Então, gente. Agora eu vou falar da higiene dela. Bem, questão de higiene. Eu uso cotonete pra limpar ela. Eu uso lenços umedecidos também. E uso um pente pra poder pentear. Porque coelhos não podem tomar banho. É, por um monte de motivo. É, vários fatores. Eles não podem tomar banho. Então, eu uso pra limpar a partinha intima dela. E o olhinho cotonete. E pra limpar o pelo dela. Eu uso lenço umedecido. E eu penteio ela. A gente tem que pentear ela sempre. Então, eu penteio ela sempre também com pente. Bem de levinho pra tirar os nós. Até porque ela é bem peludinha. Então, é basicamente isso que eu faço de higiene. É uma coisa bem simples e bem rápida. Não é nada muito demorado. Vou usar agora pra vocês os produtinhos que eu uso. Então, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado com você. Você que quer se preparar pra ter um coelho ou não. Check aqui embaixo nos comentários se vocês gostam de vídeos sobre a Malie. ou se vocês querem que eu faça algum vídeo sobre os meus outros animais que eu tenho aqui. Tipos de vídeo que vocês querem. E essas coisas. Mostra ela aqui no vídeo. Minha princesa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.